Que demora é essa pra começar esse vídeo? Meu Deus, vocês amam muito esse tipo de vídeo. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, tá dando eco? É porque eu tô na Maria Brigadeiro. Que é esse videozinho que eu tô deixando aqui do lado. Aí 100% das pessoas queriam esse vídeo. Bom, pra você se situar, hoje é dia 10 de... Janeiro, Fevereiro, Maço, Abril, Maio, Junho. 10 de Junho. Então estamos pré-Dia dos Namorados. Eu tenho a microempresa individual, que é a Maria Brigadeiro. Ou seja, eu tenho basicamente 25 pedidos para o Dia dos Namorados. Não contando com iFood, Uber Eats e Delivery próprio o final de semana inteiro. Observação, eu também namoro. Ou seja, preciso de um tempo com meu namorado, né amor? Porque senão eu vou ficar rica com a Maria Brigadeiro e encalhada no dá. Hoje é quarta-feira, são agora 8h40 mais ou menos. E eu tenho que organizar as coisas aqui. Porque amanhã, meu anjo, as coisas começam frenéticas. O blog não tinha essa geladeira. Mas quem me segue lá no meu Instagram pessoal, que é esse que tá passando aqui embaixo, viu eu trazendo ela. Essa aqui foi uma doação para a Maria Brigadeiro do meu excelentíssimo cunhado. Glória a Deus, porque ele me doou. Porque os bolos do pote ficam aí para ter uma durabilidade melhor. Embora eu faça para segunda e no domingo acabam todos. Porque Deus é mais! Aqui basicamente eu tenho todo o meu estoque de sacola reabastecido. Reabastecido porque aqui tem 200 sacolas 100M e 100G e aqui tem 100 sacolas P e 50PP. Então ao todo tem 350 sacolas. Aí essas aqui foram as que eu carimbei hoje. Que são as que eu vou precisar usar amanhã. Então eu já deixei elas aqui para facilitar o uso. Aqui embaixo eu botei as coisas que eu mais uso. Então aqui tem as flores, umas fitinhas para efeito. Aqui embaixo tem fita, tesoura, tudo da Maria Brigadeiro com extensão. E os papéis que eu uso, que são os nossos adesivos. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu mandei fazer um monte também. Nesse papel aqui, nesse papel aqui tem quase 600 unidades de adesivo. É isso. Amanhã eu vou ter que montar mais caixinha dessa. E amanhã eu tenho encomenda de coração também. É isso. Já são 10h53. Eu já lavei todos os potes de vidro que eu vou precisar amanhã. E deixei aqui secando. Esse negócio não deixa tocar. E esse pano aqui é só para cobrir e para nenhum mosquito poupar. Ó. Agora são as noites. Então aqui as forminhas do coração. Eu vou tirar eles agora. Para já passar a vida da minha vida. Bom dia, meu povo. Agora são sete e meia da manhã. E eu já vou tomar banho, já vou tomar café. Para já ir lá para o centro da Maria Brigadeiro. Começar os trabalhos tudo. Esse é o meu look de hoje. Essa blusa aqui para ter o quê? Uma entrada de A para a axila. E é shortinho, porque está chovendo, mas está calor. Os sacos da Maria Brigadeiro são de papel. E se eu não me engano, eu tenho quase 90% de certeza que é um papel reciclado. Então faz menos mal ainda para a natureza, porque ele se degrada mais fácil. Alguma coisa assim. Aí eu vou com a minha bocetinha para o mercado, porque eu odeio de todo o meu coração ter que usar saco plástico. Eu vou lá porque eu muito inteligente e passo o dia todinho na rua, mas a Amar esqueceu de comprar o resto do material do bolo. Eu vou até conferir para ver se falta alguma coisa, para eu não ter que ir duas vezes. Outra coisa também. Essa fita aqui, ó. É uma fitinha grossa. Ela tem dois dedos, tá vendo? É ela que eu uso para fechar as minhas sacolas e ficar linda desse jeito aqui. Porém, meu amado, não tinha mais. Eu rodei o centro da cidade inteiro e todo mundo saiu comprando essa fita. Não tem mais. Eu comprei uma fina, mas a fina é minha. Aí fica feio no saco. Aí eu vou tentar encontrar aqui no centro de Rio Doce. É nóis. E é isso. Acabei de voltar do mercado. Para quem viu o último vídeo, Sabe, né? Que eu não vou... Que eu não sei fazer bolo. Eu aprendi no vídeo anterior, então. A abertura do bolo no pote, eu não sabia fazer bolo. E essa é a primeira vez. E eu vou fazer sozinha. Eu já rezei sem cavar Maria. Para ver se funciona. Eu já implorei para Jesus me ajudar. Para ver se sai. Mas eu vou fazer exatamente como ela me ensinou, né? Como minha tia me ensinou. Agora as coisas estão aqui. O que eu precisava eu vou lavar. As coisas que eu comprei no mercado, né? Margarina. Como é o nome disso? Trigo. Olha, eu não sei de onde é as coisas. E vamos na cara e na coragem do bebê. Eu me proponho a aparecer aqui de cada jeito, viu? Acabei de ligar para a minha tia porque eu esqueci como fazia uma parte. Aí eu liguei para ela agora. Ela já me ajudou. E eu estou aqui terminando. Está ficando visualmente igual. Eu espero que o sabor também fique. E o forno aqui da minha casa não presta. Está quebrado porque tem aquela trava de segurança. Aí a vela não quer acender. Então eu vou já pedir a ela. Ela deixou eu botar lá na casa dela. Ao que tudo indica. Deu certo, viu? São 10h34. Eu já passei o plástico filme. E estou indo levar ali na casa da minha tia. Que é na outra rua. Porque aqui é um olho no padre. O outro na missa. O outro no menino. O outro na oferta. É, meu filho. É bronca, viu? A pia na minha casa tem prato até menino aqui, ó. De bolo. Então eu vou lavar tudo para fazer uma comida para mim. Já tirei o frango da geladeira para eu poder cozinhar. Porque eu estou sozinha em casa hoje. E já vou começar a fazer as bases. Porque eu fico desesperada. Eu coloquei ali no chão, ó. Todas as latas. Com tudo. E coloquei um papelzinho em cima. Porque eu vou trazer para a pia. Para lavar a lata. Para começar a colocar aqui, ó. Nas panelas as bases. Vou mostrar para vocês. Vai ficar mais fácil. Mas acabou o creme de leite. Vou ter que sair para comprar. Então eu vou começar pelas bases dos brigadeiros. Ali a pilha maior é de brigadeiro normal. E aí tem todos os sabores, né? Deixa eu desgraçar uma mosca aqui. Isso aqui é o recheio do bolo no pote. Esses dois é o recheio do bolo no pote. E dos ovos. Que eu tenho para rechear. E aqueles ali... Ui, eu vou cair. São os brigadeiros. Então eu já coloco aqui em cima, ó. Ninho com Nutella. Oranguinho. Já deixo tudo assim. Para ficar mais fácil para mim. Aqui estão os vidros que eu deixei ontem. Vocês lembram? E eles já estão aqui, ó. Sequinho. Sem mancha de água. Sem mancha de... De passar pano. Odeio passar pano para enxugar as coisas. Porque fica os fiapos do pano. E a máscara vai acontecer agora. Agora eu vou estralar o dedo e todos os recheios vão estar aqui em cima. Preparados? Um. Dois. Três. Eu estou toda queimada. Minha gente do céu. Eu estou machucada aqui. Tem bolhas na minha mão. Um calo de tanto mexer. A minha mão tremendo. Ai, eu estou toda queimada. Agora são duas de quarenta. Eu estou com a galinha aqui no fogo. Falta só eu fazer a última calda. A última calda. O último recheio. Eu não sei o que acontece. Eu começo muito cedo. E ainda assim, parece que o tempo não dá. Eu não... Ai, está ardendo. Eu realmente não sei o que fazer para ajeitar isso. São três horas agora, né? Eu não tenho nada pronto. Eu tenho que comprar uva. Eu tenho que comprar leite ninho, que acabou. E eu tenho que comprar dois cremes de leite. Então eu vou terminar de comer. Eu vou lá comprar. E volta o tempo das bases terminarem de esfriar. O tempo que elas precisam esfriar. Para eu já montar. E fazer a entrega. Agora eu vou comer que eu estou morrendo de fome. Três horas e dez minutos. E eu estou almoçando. Cuscuz, que é forte. E eu amo. Frango, que minha mãe já deixou descongelando. Porque eu não ia dar tempo de fazer nada elaborado. Assistindo Netflix. É isso que tem para hoje. Agora são três e meia. Eu estou toda descabelada. Cansada já também. Mas... A vida é assim, né? Eu estou saindo aqui para comprar o que eu disse a vocês. Que faltava comprar. Porque no final eu não consigo terminar, né? E aí já está tudo fechado aqui na casa da Maria Brigadeiro. E minha meta é voltar no máximo em vinte minutos. Cheguei. Comprei tudo o que eu precisava. Uvas. Leite minha. Estava caro, meu Deus. E dois cremes de leite. Da única marca que eu uso. E está lá. Que estava caro também. Ai! Onde tem, meu dodói? Estava bem acima do preço que eu compro. Olha para aqui. Três caixinhas de uva. Dois caixinhas, um e meio. Oito reais. Que inflação da festa é essa? Não era a gente, não era? Que era o celeiro do mundo. Menina do céu. Que facada. Eu estou usando a mesma solução que eu usei ontem para lavar os vidros, as tampas, tudo. A cada um litro de água, eu coloco três gotinhas de água sanitária. Porque eu acho que assim desinfeta melhor. Aqui eu só vou botar um chulumeirinho assim. Porque a bacia está bem cheia. E para o fruta, eu uso também vinagre. Dou só uma... O negócio fica limpo. Já estou tomada banho. Agora falta uma hora para eu entregar tudo. Tudo bom! Eu vou correr contra o tempo. Eu acho que nem vai dar para eu filmar direitinho. Eu vou tentar. Mas não brinquem comigo não. Caso eu não consiga. Mas eu acho que eu conseguirei. Ó, o coração está aqui. Eu vou rechear ele agora. Esses coraçãozinhos são da decoração. E eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre isso. O que eu ia falar é o seguinte. Eu, muito inteligente, anunciei que ia ter coração recheado. Mas eu não tinha feito um ainda. Ou seja, eu peguei uma foto da internet. E eu sabia que não era para fazer isso. Eu fiz porque eu fui... Não sei não o que aconteceu comigo não. Aí, meu anjo. O que foi o que aconteceu? Todo mundo só quer usar foto da internet. Só que não sei o que fiz. Então não tem como ficar igual. Fofa. E aí, o que é que a gente faz? Sente, chora. Então se você tem uma loja independente do ramo. Nunca. Em hipótese alguma. Nunca. Jamais. Cometa o erro de usar uma foto que não é sua. Pelo amor de Deus. E a pessoa sabe que vai se lascar e faz. Meu irmão. Estou enrolando os docinhos da entrega. De hoje. E um cliente acabou de me ligar. Dizendo que não quer. Eu estou com dois tipos de entrega. Para o dia 11. Que é hoje. Até 6 horas, mais ou menos. E para o dia 12. Que é amanhã, né? E ele me ligou dizendo que a dele era hoje. E é aquele coração que estava me tirando a paciência. E era o que eu estava mais agoniada para fazer. Porque eu não sabia se ia ficar bom. E ele acabou de ligar dizendo. Hoje? Aí eu voltei e mostrei a ele que ele queria hoje. Ele disse. Não, eu falei errado. Olha que linda. Não, eu falei errado. Pode trazer amanhã. Aí eu. Aleluia. Era só o que eu estava querendo. O que ele me dissesse. Porque aí eu tenho como. Fazendo a maior calma e tranquilidade. E eu estava fazendo o dele quando ele ligou, né? O bendito do coração. Com uma foto. E o que foi que aconteceu? Eu botei, minha gente. A bola no lugar errado. Os doces das duas encomendas já estão aqui. São todos esses. Esse aqui é um óleo que deu errado. Aí ele vai ficar ali no cantinho. Eu vou fazer o bolo num pote agora para poder sair. São cinco e meia e a melhor parte é essa. É esbugalhar o bolo. Eu cortei um pedaço aqui, ó. Olha ele. E estou aqui esbugalhando. Não esbugalho muito, não. Eu deixo mais assim, ó. Tem pedaço grande e tem uns pequenininho, né? Olha esse pedaço que eu acabei de tirar. Minha gente, meu Deus do céu. O cheiro disso aqui. O preto já está aqui nessa pananona que eu comprei para esbugalhar. E o branco eu vou esbugalhar nesse negócio de vidro. Agora, olha que satisfação. Me sentei aqui para poder começar o bolo num pote inteiro. Alguns clientes reclamaram do bolo num pote da outra vez porque disseram que a camada de bolo estava muito fininha e a de recheio também estava muito fininha e que preferia que a camada dos dois aumentasse. Então eu aumentei a camada, ou seja, não vai ficar tão coisadinha como era antes, né? Mas deixa eu encher aqui porque eu já estou atrasando. Não reparem a bagunça sair cobrindo tudo. É horrível mostrar as coisas assim, né? Mas, olha, as minhas duas perfeições ficaram prontas agora. Eu já vou saindo para entregar. São seis e vinte. São seis e vinte. Repara na minha roupa estendida desde segunda-feira que não secou, não. E eu vou aqui, olha, na minha véia de guerra com os dois pedidos. Agora eu te respondo. Tu me pergunta, tu sabe onde é? Não sei, não. Eu boto o... Porra! Eu boto o Waze no celular e boto a ponchete aqui no meu ouvido, ó. E a mulher vai falando. É duzentos metros, viria noroeste. Daqui que meu cérebro entenda o que é duzentos metros, o que é noroeste. Eu já me perdi, ó. Eu me perco duas, três vezes. Era para cobrar três taxas de entrega. São sete e meia da noite. E a minha cozinha está uma zona. Para mostrar aí. Mas deu tudo certo na entrega. Fora que eu me perdi um pouquinho, como sempre, para variar. Eu ia caindo também de moto. Então abaixa o piso. A minha mãe vai ficar... Mas não encontrei ninguém para entregar. Então aqui, meu amor, é eu para tudo. Agora são sete e quarenta. Eu já voltei para casa. Já está tudo bem. Eu estou em dúvida. Sabe quando você tem tanta coisa para fazer e você não sabe por onde começar? Pois é. Eu acho que eu vou montar todos os bolos num pote logo. Porque é o que gasta mais meu tempo. E é o que está consumindo energia da geladeira. A gente está gastando energia, né? Então se vai gastar energia, a gente já faz tudo junto. E vai até acabar a questão daqui da mesa. Está cheia de coisa. E depois eu só enrolo os docinhos. Fica tudo pronto para amanhã. Esse aqui é o bolo de pote que eu vivo normal. Porque eu sempre prezo por muito recheio. Ou seja, você paga... Custa R$15,00 isso aqui. O potezinho de vidro, lalalá. E tem 400 gramas. Ouve o barulhinho. Pegando um lado aqui também, porque é bom. Claro, né? E eu já vi gente vindo falar para mim. Ai, teu bolo no pote é muito caro para quem começou agora. Querida, tudo bom? Não é caro, amor. É custo e benefício, entendeu? Porque, minha gente do céu, olha isso aqui. Me diz onde é que tu encontra um bolo no pote com uma, duas, três, com quatro camadas de recheio. Com 400 gramas. Isso é só para vocês sacarem o quanto é caro. É caro. Dá trabalho. O lucro é pouco. Pelo menos comigo é pouco. Porque eu trabalho com os melhores, dos melhores, dos melhores ingredientes. E eu não tenho uma fábrica que eu compro, tipo, 30 caixas. Não, amor. Eu compro uma caixa. Então, o preço sai igual você que compra duas unidades. Entendeu? Antes de começar, Maria Brigadeira, eu tinha na minha cabeça tudo o que eu queria trazer no cardápio. Só que eu não tive condições de trazer tudo de uma vez. Aí acabou que eu vou fazendo aos poucos, né? Quando a sua vez vai chegando, a gente vai fazendo. Isso aqui é uma das coisas que eu queria muito trazer. Porque foi uma sobremesa que a tia de Matheus me ensinou. E, putz, não tem nada melhor não, viu? E vamos lá para a minha ingenuidade. Eu lavei todos aqueles vidros dizendo, não, essa qualidade de recheio vai dar para tudo isso. Turugum, querida. Turugum que não deu. E eu fiz bolo suficiente para tudo, amor. Ai, ai, eu e meus cálculos. Eu optei agora por guardar todos os outros vidros. Passei álcool em gel na embalagem toda, em esprezada. E guardei todos os vidros já fechadinhos assim, ó. Lacradinho, preservando a limpeza que eu fiz na embalagem. Ó, o Bruno, que eu tenho que trabalhar no campo, alivado. E aí E aí E aí E aí São 10 horas, eu abri umas 10 vagas no WhatsApp. Estamos no pedido de vocês, aí eu vou me encerrar já, porque senão eu vou ficar maluca e eu não quero amanhã ter que ir pro fogão, porque amanhã eu quero lavar o cabelo, fazer as pernas, né? Tô aqui dando uma leve procrastinada, mas eu vou trazer as coisas pra aqui logo, senão eu vou dormir muito tarde e eu odeio dormir tarde. E pausa para o jantar com a minha mãe. Dá um oi, mãe. Agora são 10 e meia, eu tô começando a enrolar os doces, porque eu tenho muitos pra enrolar. E faz tempo que eu não vejo o meu amor, também é dia dos namorados. Pra mim, né, gente? Não é só trabalho. Aí eu disse a ele, tu quer trabalhar comigo? Se tu quiser, liga pelo FaceTime e aí a gente fica conversando e trabalhando juntos. Em síntese, né? Porque eu trabalho e ele come. Olha ele ali, ó. Deixa eu clicar ali pra tu ver. Literalmente, eu trabalho e ele come. Mas isso é reciprocidade não, é o quê? Companheirismo. Aí, quase 11 horas da noite. Agora são 11h50 e isso aqui é tudo pras encomendas de amanhã. E ainda falta fazer, enrolar, né? Beijinho, paçoca, óleo e uma surpresa de uva, que só teve um pedido de surpresa de uva. Pra eu poder dormir, limpar a casa e dormir. Agora são meia-noite e 56. Graças a Deus eu terminei tudo. Vou dormir até a câmera tá troncha. Boa noite, até amanhã. Agora são 7 horas em ponto. Eu vou me organizar pra já começar. Eu quero começar as entregas de 8, 8 e meia, que eu tenho muita coisa pra entregar. E eu volto a falar com vocês uma coisa. Eu não sei se eu vou ter produto pra abrir o iPhone e o Uber Eats esse final de semana. Além de tá muito cansada e de já meio que ter vendido. Todo mundo está aqui praticamente. Eu vou, quando eu voltar nas entregas, eu vou ver se eu tenho condições de abrir, se tem produto pra vender. Se tiver, eu abro. Se não tiver, eu não vou fazer hoje. Mas, porque eu preciso me organizar também pro meu dia dos namorados. Primeira coisa que eu vou fazer, são 7h20 agora, e escrever aqui nesse caderno, por ordem de entrega, os pedidos. Os pedidos estão aqui, ó. Vamos ver, né? Pronto, por ordem de entrega eu vou escolher ver aqui, senão eu vou ficar ali. R$ 7,50, eu tô mostrando três pedidos por vez. Aí eu deixei os pedidos ali no computador E aí eu já separo os sabores Aqui foco uma delícia no pote E eu já trago as três sacolas e já finalizo Duas coisas que aconteceram Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir por causa da chuva Mas duas coisas que aconteceram Desde o início Errado, minha marinha de brigadeiro Primeira, eu sempre soube que o meu Docinho de óleo, eu queria um mini óleo Em cima Mas eu não consegui encontrar pra vender Aí eu fiz aquela picanguinha Aí agora Eu tô negociando com o fornecedor Pra poder Comprar o dele E aí eu botei um pedacinho de biscoito Em cima Que realmente não tem como O que eu faço também Eu falo pro cliente, atualização do pedido Se o pedido está chegando Eu vou botar um print de uma conversa pra vocês verem E eu vou atualizando ele Fazendo com que ele faça parte De cada etapa da produção e da montagem Até pra acalmar os anos Porque tem uns bem nervosinhos Eu vou botar aqui A realidade E vou botar a foto aqui do lado Não me humilha nos comentários não Por favor Vai com tanto amor Quando eu digo que eu tenho que me virar em mil Eu não tô brincando não Agora por um exemplo Estou botando uma calça Porque estou saindo pra entrega E eu não tenho noção de que pressão Os papelzinhos Tem o nome dos clientes Agora são dez e meia Eu prendi a ver Do lado de fora Não tá louca Estou saindo pra entrega Esses quatro Aqui na casa da cliente Faz dez minutos Ligando pra ela Ela me atende Acabei de voltar Acabei de voltar Da entrega Estou morrendo de fome São dez e vinte e cinco Então Eu já tô mudando aqui o horário Pra meio dia Porque eu ainda tenho alguns Alguns produtos Eu ainda vou conseguir abrir Pelo que eu tô vendo Vai dar pra eu abrir E aí eu deixo o aplicativo rolando Enquanto eu vou tomar banho Me organizar Pintar as unhas Cansei, viu? Eu consegui mudar o horário Mas aí eu consegui pausar os pedidos E tá tudo certo Eu vou comer Pra poder terminar Eu tô aqui nas portas da minha casa Coloquei um travesseiro meu mesmo Pra garantir que Não vai embolar Essa festa na caixa Aqui é porque eu vou passar ali Pega dois refrigerantes de lata Coca E botar aqui dentro Porque não coube na caixa Agora são duas e vinte e dois Eu acabei de voltar Na entrega da festa na caixa Eu tô cansada E eu decidi que Não vou trabalhar com o e-food e o e-food nem Uber Eats hoje Seu sete entregas Reclamando não, gente Tô reclamando não São cinco horas Eu tô podre Terminei a última entrega A penúltima, né? A última Vou fazer agora O meu lindo Chegou Não repara na bagunça Então eu tenho esses dois corações Eu vou mostrar pra mim Bem casado Aqui Modesta parte Tirando o erro que eu contei ontem Falando E um coração de M anos E uma festa na caixa Que a cliente pediu pra eu levar as cinco Mas eu tô louca hoje Louca E agora teve um update, ó Agora a gente tá levando No colo Aqui As últimas entregas Que bom que é bem pertinho Aqui na minha casa E Eu só tô recebendo encomenda Até seis horas Hoje, né? Eu postei lá no Instagram Se você não me segue no Instagram Aproveita e já me siga E siga a Maria Brigadeiro também Porque se você for da região Você está perdendo O melhor doce Que você vai comer Na sua vida Terminando essas encomendas Eu tenho que lavar o meu cabelo Eu vim pintar a unha Não vai dar tempo O querido chegou A unha vai ficar feia É a vida, né? É a vida Acabei de chegar aqui Na Maria Brigadeiro E O que eu vou fazer agora é Eu vou terminar de enrolar os doces Já tá aberto no iFood Só que eu Meu Deus do céu Só que eu coloquei a opção Só bolo no pote Porque eu vou terminar de enrolar os doces agora Aí eu vou enrolar os doces Acabou meu leite condensado E meu creme de leite Mas eu fui comprar mais Acho que pelas caixas E aí ele foi trabalhar também Então ele só vai voltar tarde E quando eu terminar os doces Eu vou mostrar pra vocês Pra encerrar esse vlog Porque ele já vai ficar muito grande Tem três dias nesse vlog Meu Deus Eu tô com cara de louca Tô aqui toda descabelada na fila Já pra pagar Com meu amor lindo Meu amor lindo E Um cliente foi lá em casa Mas eu tô comprando, né? Então eu já falei com ele pelo WhatsApp Hoje eu tô atendendo mais pelo WhatsApp mesmo Do que pelo Uber Eats e pelo iFood É, acontece isso O negócio é vender Não importa por onde Que eu terminei o vlog de hoje Hoje eu tô atendendo mais pelo menos